Muito bem-vindos ao meu canal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro. E no vídeo de hoje, galera, estarei trazendo uma excelente oportunidade para quem deseja fazer o ensino superior, deseja ter a sua graduação, certo? Pessoal, olha só, eu estou aqui no site da Universidade Federal do Pará, que está com a seguinte notícia. Publicado o edital do processo seletivo especial para ingresso em cursos de graduação na modalidade EAD. Essa notícia foi publicada na segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, às 13 horas e 43 minutos, certo? Então, galera, olha só, aqui tem uma imagem, basicamente é uma imagem aqui da frente de Belém, onde fica localizada a Universidade Federal do Pará. E aí, galera, eu vou estar lendo aqui a notícia e comentando com vocês os principais aspectos, tudo bem? Olha só. A Universidade Federal do Pará publicou o edital do processo seletivo especial 2021, que oferta 1.400 vagas em cursos de graduação na modalidade de educação à distância. O calendário com as datas de todas as fases do processo seletivo pode ser conferido no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA, que é o CEPES. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí esses links, tudo bem, pessoal? Então, não deixem de conferir após terminarem de assistir. A inscrição, ela ocorre no período do dia 23 de dezembro de 2020 até as 17 horas do dia 21 de janeiro de 2021, exclusivamente pela internet e também pelo site ceps.fpa.br. Galera, olha só, no que diz respeito às vagas, tudo bem? As vagas, elas estão distribuídas em seis municípios de graduação, sediados em 21 municípios do estado do Pará, em seis cursos de graduação, sediados em 21 municípios do estado do Pará e dois em estados vizinhos. Vamos lá, quais são esses municípios aí? Olha, Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Elizeu, Igarapé-Miri, Juruti, Marabá, Moju, Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista, Tailândia e Tucumã. Além das capitais do Amapá, que é a cidade de Macapá, e a cidade de Palmas, né? Que é a capital do Tocantins, abrangendo aí, galera, um total de 23 municípios, certo? Pessoal, olha só, esse ano o edital ele oferta pela primeira vez o curso de bacharelado em biblioteconomia nas cidades de Macapá e de Palmas. Entre os demais cursos com vagas neste edital estão as licenciaturas em letras, língua portuguesa, matemática, física, biologia e licenciatura integrada em ciências, matemática e linguagens. Ao todo serão disponibilizadas 1.360 vagas, acrescidas de 34 vagas, reservadas a pessoas com deficiência. Totalizando aí, pessoal, 1.394 vagas. Então, gente, é uma excelente oportunidade aí pra você que terminou seu ensino médio, pra você que já tem uma graduação, né? E deseja cursar mais uma segunda graduação. É uma excelente oportunidade, viu, pessoal? Eu recomendo aí que vocês se inscrevam. Tudo bem? Olha só. As vagas, elas serão ocupadas com base nos resultados obtidos pelos candidatos em processo seletivo próprio, né? Então é aí que vocês poderiam estar com dúvida. Como é que eu faço pra participar? Tem que ter feito o Enem? Não, galera. Vai haver um processo seletivo próprio, certo? Pra esse PSE aí. Como é que vai ocorrer esse processo seletivo próprio? Olha, ele consiste em uma prova objetiva que será aplicada no dia 7 de fevereiro de 2021. Os conteúdos programáticos das disciplinas de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia e literatura, além de uma prova de redação em língua portuguesa, estão disponíveis no edital. Daqui a pouco, galera, eu estarei acessando o edital aí e comentando com vocês os principais tópicos, né? A respeito de inscrição, como é que vai ser feita essa prova, o local, as vagas, os cursos, o número de vagas, tudo bem? Entre outras questões que sejam importantes. Por isso é importante que vocês assistam ao vídeo até o final, viu, pessoal? Gente, olha só. Inscrição, gente, como é que vai funcionar essa questão de inscrição? Para a inscrição será cobrada uma taxa no valor de R$100 aos candidatos que cursaram total ou parcialmente o ensino médio em escola privada, sem bolsa de estudo. Então, gente, olha só. Quem cursou o ensino médio todo em escola pública não vai pagar essa inscrição. Essa inscrição é apenas para quem cursou o ensino médio em escola particular, de forma total ou parcial, e isso sem bolsa de estudo, tudo bem? É, poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato que comprovar ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. Então, daqui a pouco, quando eu acessar o edital com vocês, eu vou estar falando melhor a respeito de como é que vocês fazem para conseguir essa isenção, né? Ou seja, para não pagarem esses R$100 aí de inscrição. Vamos lá. No edital, galera, os candidatos, né, eles podem encontrar ainda um quadro com detalhamento dos tipos de cotas e quales, né, os perfis de candidatos que podem concorrer a cada um. Aqui está falando sobre o sistema de cotas, né? Gente, olha só. Também está prevista a validação por uma comissão de heteroidentificação da inscrição dos candidatos que apresentarem a autodeclaração de pertencimento à população negra, de cor preta ou parda. Do mesmo modo, uma comissão multiprofissional de verificação será responsável por validar a condição de pessoa com deficiência de candidatos que se inscrever para concorrer às cotas destinadas a esse grupo por meio da documentação exigida para comprovação, certo? Então, galera, olha só. Aqui, né, vem trazendo algumas informações finais, né, processo seletivo especial do ano de 2021, inscrições do dia 23 de dezembro até o dia 21 de janeiro, a prova vai ser dia 7 de fevereiro. E aqui, galera, ele traz o link do edital. Eu vou estar deixando o link desse edital aí na descrição do vídeo para vocês também. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada no edital aí e analisar outras informações que são extremamente relevantes para vocês, tudo bem? Então, eu já estou com o edital aberto aqui, olha. Edital número 7 de 2020. Só dando um zoom aqui para melhorar a visualização. Tudo bem? Pessoal, eu não vou ler todo o edital, não vou analisar todo o edital, apenas os tópicos principais. Por esse motivo, eu vou estar deixando o link desse edital na descrição do vídeo para que aí na casa de vocês, vocês acessem esse edital e façam a leitura completa, né? Eu sempre friso que é muito importante o candidato conhecer todo o edital, tá, gente? Para não ser pego de surpresa. Certo? Olha só, galera. Pessoal, só lembrando aí para vocês não deixarem de se inscrever no canal, tá, galera? Isso é importante aí. Vamos chegar nos mil inscritos. Tudo bem? Dar like nos vídeos. Compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante aí, viu, gente? Olha só, pessoal. Vamos lá. A inscrição do concurso, né? Para participar desse processo seletivo, o candidato deverá efetuar sua inscrição no concurso admitida exclusivamente via internet. Nesse endereço aqui, galera. Cepes.fpa.br. Das 14 horas do dia 23 de dezembro de 2020 até as 17 horas do dia 21 de janeiro de 2021. Então, gente, olha só. A inscrição vai até o dia 21 de janeiro, mas não deixa para fazer lá pelas 11 horas, né? Tem gente que quer fazer antes da meia-noite, não. Até as 17 horas, olha só. Do dia 21 de janeiro. Aqui está dizendo que antes de fazer a inscrição, o candidato tem que ler integralmente o edital. Eu acabei de falar isso. É importante, né? No processo de inscrição, o candidato deverá primeiramente cadastrar-se. Depois de cadastrado, deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, seguindo as instruções ali contidas, né? Tem que se cadastrar lá no CEPES, tá, pessoal? No portal lá de processos seletivos da UFPA. O que mais, né? Aqui é a taxa de cobrança, a taxa de inscrição. Aqui haverá cobrança da taxa de inscrição. Eu já falei isso com vocês anteriormente, né? Olha só. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, seguindo as instruções contidas no próprio boleto, certo? Esse boleto, ele estará disponível nesse endereço também, no CEPES, né? E deverá ser impresso para o pagamento logo após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O prazo da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de janeiro, tá, gente? O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de janeiro de 2021. Beleza? Vamos lá, galera. As isenções aqui, ó. Vou falar sobre como é que você faz para conseguir a isenção. A UFPA assegura a isenção total do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que comprovar ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Esta isenção não se confunde com o direito de concorrer a vagas de cotas específicas. Tá, beleza? Então, como é que você faz? O tópico 3.2, ele vem falando aqui, ó. O candidato que pleiteia a isenção da taxa referida no subitem 3.1 deverá fazê-lo no ato da sua inscrição, viu, galera? Ao preencher o formulário disponível no endereço eletrônico seps.fpa.br no período das 14 horas do dia 23 de dezembro de 2020 até as 17 horas do dia 30 de dezembro de 2020. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 25 de dezembro, Natal, né, inclusive. Aproveitando a deixa aí, eu já quero desejar Feliz Natal a todos vocês aí, pessoal. Que vocês possam ter um Natal maravilhoso, um final de ano maravilhoso aí. E que 2021 seja o ano de todas as nossas conquistas, de todas as realizações de nossos sonhos, tudo bem? Feliz Natal aí, galera. Gente, olha só. O candidato que tiver cursado o ensino médio ou equivalente total ou parcialmente em escola privada, como bolsista integral, e pleiteia a isenção do pagamento da taxa de inscrição, deverá enviar por meio de link específico, nesse endereço eletrônico aqui do seps, né, cópia de declaração comprobatória da bolsa integral, tá? Então, se você estudou em escola privada, de forma, como bolsista, né, integral, você tem que pegar uma declaração comprovando, né, que você estudou todo o ensino médio como bolsista integral na sua escola privada, e enviar, no momento da inscrição, o meio de link específico aqui no seps.fpa.br, viu, pessoal? Gente, olha só. A informação sobre a concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível para consulta a partir do dia 4 de janeiro, beleza? Então, se você conseguiu a isenção, aí você vai fazer a sua prova de forma gratuita, né, porém, se você não conseguiu, aí você vai ter que pagar o boleto de 100 reais, certo? Que é justamente o que está dizendo aqui no tópico 3.3.2. Tudo bem? Galera, olha só. O tópico 4, ele vem falando da oferta, funcionamento dos cursos e sistema de cotas. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Vou lá. Vamos lá. Vamos analisar essa questão aí. Os candidatos serão selecionados por curso e localidade de oferta, conforme seus desempenhos neste processo seletivo, de acordo com os critérios de pontuação, desempate, aprovação, classificação e quadro apresentado no anexo 1, com os respectivos quantitativos de vagas e reservas ofertadas por curso e polo. Daqui a pouco a gente vai estar dando uma olhada aí nesse anexo 1 para ver esse quadro de vagas aí, beleza? Esse quadro de cursos. Os cursos, objetos deste processo seletivo especial serão realizados sob a modalidade Ensino à Distância, modalidade EAD, devendo, entretanto, o candidato ter disponibilidade para atividades curriculares e procedimentos de avaliações presenciais a serem realizados em todos os dias da semana, inclusive aos sábados. Então, gente, era uma dúvida que vocês poderiam ter, né? Se o curso, ele seria 100% à distância. Não, galera. A grande parte do curso é à distância, mas o candidato tem que ter disponibilidade para fazer algumas atividades curriculares, né? E procedimentos avaliativos de forma presencial, né? Que serão realizados todos os dias da semana, inclusive aos sábados, beleza? Então, fiquem atentos aí nessa parte aí, nessa questão, tá, gente? Óbvio que não são, né? Não é durante todos os dias da semana, ali, de segunda a sexta, segunda a sábado, nesse caso. São alguns dias específicos, tá, galera? O que eu posso adiantar para vocês é que realmente é uma oportunidade sensacional, Eu tenho vários amigos que já estudam dessa forma aí, né? Nesse mesmo processo seletivo, fizeram em anos anteriores e estão quase finalizando seus cursos aí, tudo bem? Gente, aqui o tópico 5, ele fala das vagas e grupos de ingresso, tá? Então, ampla concorrência, né? Todos os candidatos, independente de origem, escola pública, privada ou condição socioeconômica. E aqui, gente, a partir, né, do B, ele traz as cotas, né? Então, você pode se candidatar para a cota escola, caso você tenha cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola pública, né? Caso você tenha estudado toda em escola pública, todo o seu ensino médio e tenha uma renda familiar bruta, mensal inferior ou igual a um salário mínimo e meio, também você pode se candidatar aqui, olha, se inscrever na cota escola e renda também. Tem outras modalidades de cotas aí, pessoal, que vocês podem estar verificando aí na casa de vocês, baixando o edital, tá? Eu não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma adiantada aqui, né? Ver uns outros tópicos que sejam bastante relevantes aí para vocês, tudo bem? Olha só, galera. O tópico 9 aqui do edital, ele fala a respeito de instruções gerais sobre a prova de conhecimentos, né? Então, isso aqui eu já comentei com vocês anteriormente, no início do vídeo, mas eu vou voltar a frisar aqui, olha. A prova de conhecimentos, ela será constituída de uma prova objetiva e de uma prova de redação em língua portuguesa. Será realizada no dia estipulado no cronograma do certame, constante do anexo 3, no horário das 14 horas às 18h30, né? Então, esse aí vai ser o horário da prova objetiva e da prova de redação, tá? Em cada um dos municípios onde o curso de graduação está sendo ofertado, de acordo com a escolha do candidato. Então, galera, quando você estiver fazendo a sua inscrição, né? Estiver fazendo a sua inscrição, vamos supor que você se inscreva para fazer língua portuguesa para o município de Mojú. A sua prova vai ser realizada no município de Mojú, nesse horário aí, das 2 horas da tarde até as 6h30, beleza? Se for para Igarapemiri também, se for para qualquer outro município também, tá, galera? Você vai fazer a prova no município que você optar no momento da inscrição, nesse horário aí. Daqui a pouco, quando eu mostrar o cronograma para vocês, a gente vai verificar aí os municípios, né? Os municípios e os cursos, beleza? Vamos lá, galera. Vamos dar uma adiantada aqui que o vídeo já está ficando bastante longo, né? O tópico 10 aqui, ele vem falando da prova objetiva, que serão 32 questões, né, de múltipla escolha, com 5 alternativas, né, cada, para que o candidato escolha apenas uma delas. A prova objetiva será constituída de 4 questões de cada uma das seguintes disciplinas. Língua portuguesa, matemática, história, geografia física, química, biologia e literatura. Cada questão correta da prova valerá 1 ponto, totalizando 32 pontos. Os conteúdos programáticos da prova objetiva, eles estão definidos no anexo 2 deste edital. Daqui a pouco a gente vai verificar, né? A prova de redação, ela vai valer 10 pontos, né, e consistirá na elaboração de um texto que apresente no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, beleza, pessoal? Em que serão avaliados os seguintes aspectos. Fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão, discursiva e aderência à norma culta da língua portuguesa. Tudo bem? Então, bastante atenção, hein, gente? Leiam todo esse edital aí na casa de vocês, tá? Aí tem os critérios de avaliação, né, da prova de conhecimento, a gente vai estar pulando aqui, avaliação de desempenho, preenchimento das vagas e critérios de desempate, tá? Solicitação de atendimento especial aí pra quem precisar, né? Os recursos são tratados no tópico 16, exposições finais. E aqui, galera, a gente vai passar logo pros anexos, né, pra finalizar o vídeo aí, tá? Olha só, pessoal, o anexo 1 do edital, ele traz aqui o quadro de vagas dos polos, cursos e vagas, beleza? Então, gente, olha só, são diversos municípios, né, Altamira, Nanideua, Baião, Barcarina, Bragança. E aqui na terceira coluna, olha, vem trazendo os cursos, por exemplo, em Altamira, licenciatura integrada em ciências, matemática e linguagem. Modalidade licenciatura, regime de oferta extensivo, turno integral. 40 vagas, né? E aí tem aqui, gente, olha só, nessas últimas colunas, vem trazendo os grupos, né? Por exemplo, ampla concorrência, 20, né, 20 vagas. Grupo B, escola, não, é, escola, não compreendi muito bem. Ah, tá, escola e não PCD, né? Não, pessoa que não possui deficiência, acho que é isso, né? Uma vaga, aí aqui tem escola, renda e não PCD, uma vaga, tá? É isso mesmo. E aqui também vem trazendo as outras vagas, né, e os outros grupos aí, se o candidato for PCD, se além de PCD ele também tiver uma renda inferior a um salário mínimo e meio, o número de vagas aí, beleza? Podem olhar em qual grupo vocês se encaixam aí, viu, pessoal? Isso aí é importante para o momento da inscrição de vocês, né? Então, tem vários cursos aqui, gente, olha só, matemática, biologia, matemática, novamente, biblioteconomia aqui para Cametá, por exemplo, né? Que é bacharelado, né? Então, todos os cursos são 40 vagas, pelo que eu estou percebendo, e essas 40 vagas já são divididas aí nas cotas, né? Então, tem física aqui para a Dona Eliseu, para Igarapemiri, biologia para Igarapemiri, aí, pessoal, licenciatura em biologia, né? Estão na professora de física, professora de matemática, professora de biologia, né? Juruti, Macapá, olha, gente, biblioteconomia para a cidade de Macapá, biologia para Marabá, né? Moju, letras, língua portuguesa, Marabá também, letras, língua portuguesa. Galera, olha só, Palmas, né, no Tocantins, também tem polo da UFPA lá, biblioteconomia, né? Paragominas, física, biblioteconomia, para o Apebas, letras, língua portuguesa, Salinópolis, biologia, licenciatura integrada em ciências médicas e linguagens, biblioteconomia para Salinópolis também. Beleza, galera? Tailândia aí, gente, olha, língua portuguesa, né? São Sebastião da Boa Vista, licenciatura integrada em ciências matemáticas e linguagens. Tucumã, vaga para física aí. Então, pessoal, bastante curso e bastante vagas, né? Gente, o Anexo 2 aqui, ele traz o conteúdo programático da prova de conhecimentos, né? E aí tem língua portuguesa, matemática, todas as disciplinas, beleza, galera? Vocês visualizem melhor aí na casa de vocês. Eu tenho algumas videoaulas aqui no canal de biologia, de física aí, né? Para vestibular, vocês podem estar assistindo. Infelizmente, ainda não tive tempo para produzir outras videoaulas, mas vai estar produzindo aí no decorrer do tempo, beleza? O Anexo 3 aí, ele traz o cronograma, né? Então, galera, olha só. A prova de vocês, ela vai ser aqui no dia 7, né? De fevereiro de 2021, nos municípios que vocês escolheram no momento da inscrição. Começando às 14 horas da tarde. Fiquem atentos. Galera, então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer no vídeo de vocês. No vídeo para vocês hoje, né? No vídeo de hoje para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado da notícia, da informação. Compartilhem, pessoal, com seus amigos. É uma excelente oportunidade, né? De ter o curso superior, que hoje em dia, galera, é requisito mínimo, né? Para você estar disputando aí vagas no mercado de trabalho. Então, é uma excelente oportunidade, gente. Não percam essa oportunidade. Divulguem o vídeo. Compartilhem com seus amigos o edital aí, tá? Não deixem de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Abraços. Abraços.